E olha a variedade de materiais que você encontra aqui na Atene, mármore e granito nacional importado, tem. Tudo que você puder imaginar em mármore e granito, só a gente tem, podem ter certeza disso. E essa semana eu sei que tem loucura, hein? Que é preço? Três vezes iguais e sem juros, meu preço à vista que eu já baixei. Em três vezes só essa semana, vamos lá. Fica lá, cata ouro, na medida especial, 45,7 por 45,7. Olha o material, gente. R$ 298,00 um metro quadrado, em três vezes iguais e sem juros. Olha a qualidade, vamos lá, tem mais, hein? Maravilhoso mesmo. Vem cá, travertina nacional. Travertina nacional, na medida 40 por 30, 54,90 um metro quadrado, em três vezes iguais e sem juros. O meu preço era maior, eu baixei e ainda estou pegando o preço à vista em três vezes iguais e sem juros. Maravilha, passa o telefone aqui, o bairro. Aqui é Barra Funda, telefone 3824-6888. Lá em Moema. Telefone 5092-2329. É, Atene.